E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, mais um vídeo de last day pra vocês E bom, é o seguinte cara, como vocês sabem, não é segredo pra ninguém Não houve atualização ontem né Muita gente aí ficou, né, muito nervosa aí com a Keffer e tal Decepcionado, eu também fiquei galera Mas enfim, acontece né, são erros aí E vocês sabem que é bem complexo né Produzir um jogo e não ter imprevisto né galera Infelizmente não houve atualização, então vamos aguardar essa semana aí Mas bom, nesse vídeo não é pra falar sobre isso É pra falar galera, se eu estou pronto ou não pra atualização Pro futuro multiplayer Eu quero mostrar meu arsenal pra vocês galera Depois eu vou estar mostrando na casa assim que eu terminá-la tá Mas isso aí é em outro vídeo tá Bom galera, eu conto com o super like de vocês logo no início do vídeo Eu vou bater uma meta aí galera Vamos tipo uma meta de 2 mil like nesse vídeo Bora aí, vocês são fera demais Sempre mandam super bem Eu peço mil, vocês dão dois mil Eu peço dois mil, vocês mandam cinco mil Cara, vocês detonam demais o like cara Firmeza? E se for novo cara, se inscreve no canal E ative o sininho de notificação Que é bastante importante Pra você não perder nenhuma novidade Inclusive aí, essa semana vai tá bem recheada aí Com atualização Se é que não fodeada de novo Mas enfim, acho que não vai ser Vamos lá galera, vou mostrar meu arsenal pra vocês Tá Ah cara, mas antes Eu queria falar algo bastante importante Que era a opinião de vocês aí nos comentários Galera, eu quero começar mais uma série aí do Last Day Né, dando dicas pra quem tá iniciando agora no game Fazer uma do zero, entendeu Dando dicas, fazendo algumas coisas que a gente não fez nessa conta Né, alguns erros que a gente cometeu nessa conta Não cometeu na outra E vice-versa Essas aqui vai continuar essa gameplay oficial Essa conta oficial vai continuar normal Gameplay normal Porém, eu quero fazer mais vídeos galera Com outra conta começando zero Pra ajudar quem tá começando Começando uma série bem bacana com vocês Bem divertida Quero a opinião de vocês Comente aí Hashtag Quero série Se você quiser uma nova série, beleza? Comenta aí galera Pra mim saber Bom, vamos lá agora pro nosso foco Bom galera, como vocês sabem né O multiplayer tá mais próximo aí do Last Day Não sabemos se é agora Na próxima atualização ou depois E você cara Você tá pronto pro multiplayer? A minha base não tá totalmente pronta Confesso pra vocês Eu tô trabalhando pra Deixá-la aí Melhor protegida possível E cara, em questão de arsenal Vocês viram aí que eu matei o Big One Gastei bastante shotgun O que que sobrou pra mim cara? Eu tô bem equipado pro multiplayer? Vamos ver então galera Vou começar nesse baú aqui Que é um baú aí Que eu gosto bastante de usar Geralmente quando eu vou em floresta nível 3 Ou invasão de bunker Quando eu não tô com vontade De ficar catando item Pra fazer flecha né E tal Essas armas aqui que eu tenho galera São AK-47 Duas M16 Duas Glock né Glock normal É um arsenal legalzinho Pra começar Eu vou mostrar todas Que eu tenho aqui tá É Eu não tenho o melhor arsenal Não tô falando isso É Tudo que eu tenho Que eu conquistei até agora no jogo Lógico que eu já gastei diversas armas Já perdi diversas armas Já ganhei também diversas armas Mas aí É as que eu tenho agora Bom Aqui galera Tem Todas que eu tenho Relativamente Boas né São assim O primeiro baú de armas Entre aspas Aqui tem alguns arcos de flechas Que eu considero como armas né Afinal você atira Em longa distância Você não precisa tá lá Mano a mano Então eu considero como armas elas É Arma improvisada galera Fiz ontem Pra você ter ideia Como vocês sabem A bancada de armeiro Usa bastante Alumínio Eu peguei Foquei na bancada de armeiro Acabei ela E agora eu tô fazendo Muita peça de arma Assim que eu utilizo a arma Né Pra invadir o bunker Seja onde for Eu guardo a peça Como vocês tão vendo aqui ó Guardo todas as peças Pra me colocar na bancada de armeiro Cara Pra virar peça Pra sim tá fazendo uma arma improvisada Não compensa tanto cara Mas já que Não tem outra maneira De a gente Como se diz Reaproveitar nossa arma Só fazendo uma arma improvisada Então a gente vai Aproveitar as peças aí E fazer quantas armas improvisadas For possível E agora o baú Que eu gosto mais galera É Vou mostrar pra vocês aqui O baú que eu gosto mais É esse daqui ó Mano esse baú Me enche os olhos cara 3M16 Essa aqui tá Completada Completona Vou até equipar pra vocês verem Mira laser Colimador Silenciador Tudo mais Vou atirar ó É música pros ouvidos né cara Essa arma aqui eu não tiro Do meu inventário Nem a pau cara Nem a pau Nem arrisco usar em nenhum lugar Que eu não quero perdê-la aí Nunca Bom Beleza Colocar aqui A Glock galera Total também Completo ó 4 coisas Colimador Silenciador Carregador aumentado Mira laser Lembrando que todas essas armas aqui Eu consegui Nas caixas do bunker Tá ok galera Não comprei arma Modificada no jogo ainda Ó Nossa É muito show Muito show Essa arma também Não vou usar Nem a par Nem a par Beleza Vou guardar ela aqui Pronto Como vocês também tem Duas completas aqui em cima M16 Uma assim Com silenciador A Glock tem uma completa E duas Uma com silenciador E uma com mira laser A minha K completa É A minha predileta Colimador Silenciador Carregador aumentado Mira laser É a minha predileta Com certeza Oh Peguei tudo Fiquei até Deixa eu organizar de novo aqui Beleza Organizei Tranquilex Tá de boa Então galera Como tá falando pra vocês Essa K completa Essa K completa É a minha predileta É a minha predileta É uma arma também Que eu não vou gastar Acho que nunca Olha só Essa aqui Chora e a mãe não vê Cara Essa arma é muito boa Deixa eu ver Deixa eu ver a outra aqui E as outras são com Silenciador Carregador aumentado E mira de coliminador E a nossa minigun Né galera Nossa bebezinha A única que sobrou Eu utilizei uma logo Assim que não tinha Arco e flecha Tive que finalizar o bunker Usei Muita minigun Eu tinha Se não me engano Era três Né Sobrou uma Inclusive Que tá lá Pra gerar uma peça de arma Nem sei se vai dar Pra gerar Acho que não dá Sobrou essa daqui Galera Tá pela metade ainda Inclusive Eu tô aí na procura Né Quem sabe Na hora que eu tiver Abrindo os baús Pra encontrar o tanque Eu não encontro Outra miniguna Cara Seria bem vinda também Esse é o maior sinal Cara De armas assim É esse daí Aí tem algumas armas Mili aqui Ó Que eu tenho Facão Taco de beisebol De golfe Aliás As armas que eu uso Aí pra upar Pra farmar Em floresta Nível 1 Nível 2 Pedreira Nível 1 Nível 2 Também Bom galera Esse é o meu arsenal De armas aí Espero que tenha gostado Comente aí galera O que vocês acharam Se tem arma boa Se ainda tá Precisa de alguma coisa Shotgun Como eu falei pra vocês Eu gastei todas Tinha muita shotgun Troquei bastante Consegui algumas Com o trocador Tinha conseguido bastante Nas caixas do bunker Enfim Consegui muita Porém gastei Valeu a pena Valeu Mas bom galera Ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esquece que eu quero A opinião de vocês Sobre a nova série No canal Também E até aí A próxima semana Aliás amanhã Com mais vídeos Last Day Um forte abraço Fiquem todos com Deus E fui E aí Eu fui Amém.